Você que conhece, Alto Astral, o Ronaldo Adriano. Ronaldo Adriano. Em que época o trio gravou? Eu vi a história do Ronaldo, que foi uma música verídica na vida dele, né? Foi pra esposa dele ter feito essa música. Isso aqui passa tanta emoção e tanta verdade, na voz do Barrerito, do Creone, né? Ainda mais, né? Creone, Barrerito e Mangarinha. Essa foi a formação original, né? Vamos lá, Alto Astral. E Alto Astral depois virou o nome do trio, né? Depois virou o nome do trio, Alto Astral. É. Meu Deus, eu lhe agradeço pelo presente. Eu falo de uma criatura beira e divina, de uma salva em alto e tão feminina, por quem eu acabo de me apaixonar. Eu vivo do meu passado, vivi a sofrer, emocionado, venho agradecer, a maravilhosa graça de amar. Obrigado, meu Deus, me agradeço, sorrindo, por esse amor divino, que o Senhor me mandou. Agora, não sofro mais sozinho, brilhou em meu caminho, o alto astral do amor. Em mim, a infinita tristeza, eu pagava sozinho. Jamais esperava a beleza de uma paixão. Porém, minha deusa encantada, cruzou meu caminho, cumpriu-me de afetos, calor e carinho, tirou-me do mundo da desilusão. Agora, agora, não vivo sozinho, nessa vida louca. Tenho quem me abraça e beija a boca, deixando em festa o meu coração. Obrigado, meu Deus, me agradeço, sorrindo, por esse amor divino, que o Senhor me mandou. Agora, não sofro mais sozinho, brilhou em meu caminho, o alto astral do amor. Em mim, a infinita tristeza, eu pagava sozinho. Jamais esperava a beleza de uma paixão.